Bom dia, pessoal. Conforme eu prometido a vocês, então eu vou contar a história. Um dia eu assisti num programa de televisão, eu assisti os bordados das bordadeiras lá do Vado de Quetionho. Então elas bordavam e cantavam ao mesmo tempo. Então eu tive muita vontade naquele momento de ir lá na feira um dia para poder comprar os bordadinhos da vovó. Então eu consegui realizar esse sonho meu. Então eu comprei esse bordadinho. Ela é a professora. Ela se chama Guida. E ela me deu o cartãozinho. E por trás também tem um escrito muito bonito. Bom, pessoal. Esse bordadinho aqui, ela me disse que a pessoa tem 78 anos. Olha pra vocês verem que bordado mais lindo e caprichado. Agora, em seguida, mais um outro bordadinho. Mais outro bordado. Continuando, pessoal. Então esse também é mais um bordadinho lá das alunas da Guida. Tem 70 e não sei se é 71. Me desculpe, eu não consegui gravar não. Mas é 70 e poucos anos também que é a aluna da Guida. Pessoal, esse coraçãozinho que eu comprei tem história. Eles estavam pendurados. Não sei como é que chama. É que estava pendurado. Então caiu uma ventana e caiu tudo, pessoal. Então esses dois caíram um perto do outro. Aí eu me apaixonei com o bordadinho. Uma simplicidade. Mas muito linda. E vi a menina que bordou esse coraçãozinho. Que é um chaveirinho. Mas não vai ser usado como chaveirinho. Eu vou fazer outro trabalho com ele. Outra hora eu mostro. Então, pessoal. Essa aqui é uma almofada que eu comprei. Aqueles bordados, tipo raiolo, né? Muito lindo. Olha pra vocês verem que maravilha. Elas fazem o tecido, né? E borda. Olha pra vocês verem que trabalho mais lindo. Crochê também feito por elas. Muito lindo. Pessoal, então abrindo a almofada do outro lado. Olha pra vocês verem que capricho. Tudo bonitinho com o crochêzinho. Maravilha pura, né, pessoal? Então, pessoal. Comprei essa linda bolsinha. Minha netinha Lulu faz aniversário por esses dias. Então, lembrei dela e comprei pra ela. A dona me falou que a bonequinha sai. Pode tirar a bonequinha e usar só a bolsinha. Pessoal, me encantei com essa bonequinha feita na cabaça. Olha pra vocês verem que coisa mais linda. Mas é muito maravilhosa. É biscuit e na cabaça. E a pintura. Me encantei. Quanta arte nessa cabaça. Olha pra vocês verem que coisa mais linda. Olha o olho que vocês são. A boca tão pequenininha. Tão lindinha. Então, pessoal, encerrando o meu vídeo, eu comprei também essa galinha. Olha pra vocês verem que coisinha mais linda com os ovinhos. Essa aqui é uma pintura muito linda também, pessoal. Muito trabalhada também. Foi comprada lá. Olha pra vocês verem que coisa mais linda. Até separei uma da outra. Então, vamos colocar aqui a tampinha. Olha só que coisa mais linda. Pessoal, não poderia deixar de comprar alguma coisa muito simplesinha, feita no barro. Mas sei que lá tem muitas outras artes, né? Não dá pra gente comprar todas. Então, vou encerrando o meu vídeo por agora. Se vocês gostaram, mês de maio vai ter outra exposição lá na UFMG. Vai ser muito linda. Pessoal, então, se vocês gostaram, marque aí na sua agenda. Ano que vem, faltando uma semana para o Dia das Mães, vai haver outra exposição. Outra feira, outra feira do Jequeteonha. Deixo aqui meu abraço pra vocês. Peço que deixe o like. Compartilhe, pessoal. É muito linda essa feira. Vale a pena a gente ir lá conhecer a feira. E também a gente sair um pouco, passear um pouco. Então, muito obrigada. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí E aí E aí Obrigado.